Eu vou conversar com a Juscelia agora, é um verdadeiro buraco negro. Essa daqui é a Juscelia Bonfoc, ela é personal organizer. Não é verdade? Eu falo, eu juro que eu pus na bolsa, eu juro. Cadê? Cadê? Acontece isso também comigo. Você que é uma personal organizer, tem a sua bolsa organizer? Tenho. É arrumadinha? Tudo arrumadinha. Tudo arrumadinha. Mas eu já vi que as meninas que vêm aqui com personal organizer, tem tipo toque, né? Tem. Faz as coisinhas tudo certinho. Isso é ótimo pra quem não tem, porque arruma muito a vida da gente, facilita muito. Facilita. Porque eu vou jogando as coisas na bolsa. Tiro o cartão da carteira e jogo na bolsa, solto. Aí eu vou pagar a conta e falo, meu Deus, esqueci o cartão. Enfim, é uma bagunça. Mas antes da gente organizar, nós vamos mostrar, né, Juscelia, as 10 coisinhas básicas, tá? As básicas, as que realmente não podem faltar. Porque, ó, a gente vive sem batom, viu, gente? A gente vive sem maquiagem também, se quiser. Mas com isso aqui, ó, é difícil a gente sair de casa, né? Não dá pra sair sem isso. Como que você escolheu esses itens aqui? Foi complicado encontrar só 10, né? É, porque tudo a gente precisa, né? Então, a gente vai selecionando e aí acabei escolhendo os 10 principais que a gente não pode deixar de levar. Não pode mesmo, meninas. Vamos começar daqui pra lá? Vamos. Essa pretinha aqui, o que tem aqui nessa bolsinha? Aí tem remédios. Ah, isso é importantíssimo. Isso tem na minha bolsa. Não falta lá porque... Band-aid, protetor de calçado. Porque às vezes você coloca um sapato... Remédio com a dor de cabeça. Às vezes você coloca um sapato, você começa a andar, ele começa a te pegar, então sempre tá ali. Uma bolsinha. E você põe o necessairezinho assim, porque daí não fica o remédio solto na bolsa. Exatamente. Não é? Exatamente. É remédio que você quer? Tá na bolsinha preta. A pequena. A gente já sabe. Isso. Aqui é o óculos de sol. O óculos de sol. Na caixinha, gente. Também não pode faltar. Principalmente aqui na nossa região, né? Isso. E assim, procure sempre uma caixinha compacta, nada de muito grande, né? Porque vem aquelas próprias dele, então melhor uma compacta que não vai estragar seu óculos e vai ocupar menos espaço. Porque a gente vai pondo as coisas dentro da bolsa e acaba ficando... O necessário acaba se misturando naquilo que não precisa, né? Isso mesmo. Aqui, nós mulheres, né? Sempre tem que ter um absorvente. E esse aqui é o quê? Esse aí é pra quando você usar o absorvente, você enrola ele e joga no lixo. Olha só, que interessante. Bem higiênico. Higiênico, interessante. Você tem que ter também na sua bolsa, porque vamos ser educadinhas, né, gente? Na hora de jogar nosso absorvente fora. O lencinho de papel Elite. Elite, nosso parceiro. Posso falar Elite, 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 Elite? Sempre tem que ficar escondendo marca aqui, né? Hoje eu não vou. Elite! Esse não pode faltar. Tô boba hoje. Esse não pode faltar, né? Sempre bom, né? Sempre bom. Isso aqui me salvou quando eu fui a esse fim de semana pra Aracatuba. Ainda bem que eu tava com ele na bolsa, porque o banheiro lá tava um caos. Agora aqui, ó. O que que é isso? É o cabo de celular, né, gente? Celular. A gente não viu isso. Verdade. E ó, esse daqui você pode colocar também, né, Juscelia, o fone de ouvido junto, né? Sim, exatamente. Ele fica junto com o medicamento. Ah, você pôs aí, tá. Eu já deixo junto. Tá, perfeito. Porque tudo que é enroladinho assim, né, é melhor você deixar tudo juntinho. O que mais você separou aqui? O kit escova de dente, que não pode faltar, né? Isso é legal, ó. Um listerine não pode faltar. Um fio dental não pode faltar. Então isso é essencial. Esse eu achei legal. Eu também comprei um kitzinho igualzinho esse aqui, te falei, né? Porque é tudo pequenininho, ele já vem nessa necessairezinha aqui. Não foi caro, viu, gente? Não foi caro. Sei lá, se eu paguei acho que 15, 18 reais, uma coisa assim. Isso mesmo. E aí você tem tudo junto na tua bolsa, bonitinho, organizadinho, pra você escovar o dente. Não fica a escova pra um lado, a pasta pro outro, etc, etc. Agora aqui, né, as dermatologistas que nos escutem o filtro. O filtro só não pode faltar. Também não pode faltar. Todo mundo, né? Então, por enquanto, ó, vamos repetir. Remédio, kit de absorvente, lencinho, carregador, kit de escova de dente, protetor solar. Protetor solar, gente. A carteira, né, é bom levar, né? É bom levar também, né? É bom levar. É bom de coisinha dentro também, é muito bom levar. Agora esse aqui, ó, achei muito interessante que ela arrumou pra gente, ó. É mais um kitzinho pra gente ir ao banheiro, me explica. É. Aqui nós temos o protetor de vaso sanitário. Que foi até o que a moça falou no Fala Povo, né? Isso, a gente não pode deixar, porque às vezes você vai no banheiro público e aí o banheiro, aquele vaso feio, então você acomoda o protetor e faz a sua necessidade. Tranquilamente. E também pra quem tem criança, que nem ela falou, leva pra minha filha, né? Que criança às vezes não consegue fazer sem estar sentadinha, né? Aí você protege. E o alquim gel, porque nem todos os banheiros tem o sabonete líquido ou mesmo o sabonete, então a gente sempre usa o alquim. Ótimo. E esse é o fricô, eu não sei outro nome. Eu também não conheço outro nome. É o líquido que você usa na hora que você vai fazer o número 2. Isso. E o que ele faz esse liquidinho? Ele deixa o banheiro perfumado? Antes de você usar o banheiro, você dá 5 borrifadinhas e depois você faz as suas necessidades, dá a descarga e é como se você não tivesse feito absolutamente nada. Mas, gente, o SBT tá precisando disso? Vende de litro? Não tem um tanto daqueles de litro, né? Vem tantos de litro no banheiro, que é sempre bom, né, gente? Não, é verdade, ó, com as vezes você tá fora de casa, tem aí um probleminha, precisa ir no banheiro, você está segura, né? Segura. Muito bem. Um creminho para as mãos. Não, pode faltar, né? Também não, de jeito nenhum. E aí vem, né, aqui a gente separou os 10, mas daí você vê aí o que mais você usa. Se pra você é indispensável um batom, você pode colocar aqui também. Se for indispensável, né, uma outra coisinha, um lencinho umedecido, talvez, também pode pôr, não é? Sim, sim. Agora, depois, no outro bloco, você vai me ensinar como organizar tudo isso dentro da bolsa? Sim, como nós vamos acomodar isso dentro de uma bolsa. Porque eu ia fazer só assim, ó. Pra não ficar aquela coisa perdida, né? Meu Deus do céu. Tá bom, já volto aqui, tá bom? Tá bom. Bom, a Juscelia já falou pra gente as 10 coisas que a gente tem que ter na nossa bolsa todo dia aí, né? Agora, como organizar isso, já são outros 500. Agora é com você, o que eu faço? Então, nós vamos colocar numa case, de preferência uma case transparente. Aqui são mais algumas coisas que a gente, que eu não coloquei entre os 10, mas ele vale a pena ser colocado. Certo. Que é um pentinho. Ah, isso é ótimo. De cabelo. Um, uma base, porque você pode colocar no botão da roupa pra ele não escapar. Sim, a meia fina ali que criou. Isso, exatamente. Um desodorante. Bom, também perfeito. Uma touca de cabelo, porque às vezes a gente vai no salão e começa a chover, e aí você não tem. Olha, bem pensado. Então, isso aqui é interessante. Boa. Um espelhinho, né? Tá, você vai pondo tudo na mesma necessaire. Sim, isso. Então, a gente começa, vamos colocar pelo de higiene. Então, a gente acomoda. Aqui. Isso aqui. Esse também vai? Sim, também vai nessa aqui. Também vai. Tudo que é higiene. O papelzinho. Isso, exatamente. Esse vai, não? Esse não, né? Não, esse não. E aí, aqui finalizou. Isso. E aí, nessa outra, onde nós temos um hidratante labial também, então a gente acomoda. O hidratante, o cabo de celular, pode vir aqui. Necessairezinha de novo. Então, quer dizer, não fica nada solto. Não fica nada solto. E eu gosto de levar sempre uma pequena, pra quando a gente recebe, passa, vai no mercado, recebe a notinha, coloca dentro de uma menorzinha, pra não ficar aquela bagunça dentro da bolsa. Por isso que vai ficando, né? Por isso que vai ficando. Porque você vai fazendo as coisas rápido durante o dia e vai jogando lá, né? Exatamente, vai jogando. Pelo menos eu sou assim. E chegou em casa, é só tirar pra fazer a contabilidade. A mulher lá, você viu, na nossa matéria, tinha até um cartucho, né? De impressora dentro da bolsa. Ela é bem prevenida. E aí, a gente vai acomodar dentro da bolsa, né? Tá. Aí, acomoda do jeitinho que você quiser. Do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Ficou a carteira de fora, ficou o kitzinho que ele já vem, ó, numa necessairezinha. Exatamente. Não precisa ir em outra. Isso. E a gente vai colocar. E coisas pequenas, chave, que nem eu falei que eu perco sempre, uma moeda, um, sei lá, um pendrive, né? Geralmente, as bolsas, elas vêm com um bolsinho. Então, esse bolsinho, ó, ao lado, ou às vezes vem dentro, ou às vezes ele vem fora. Igual essa daqui, ele vem fora, nessa outra bolsa, ele vem fora. Então, a gente acomoda dentro dele. E também tem aquelas loucas por maquiagem, né? Não, e aí, como é que a gente faz, né? E a gente tem uma necessaire maior, onde a gente coloca todas as nossas maquiagens, e fecha, e pode carregar dentro do carro. Como se fosse uma outra bolsinha. Como se fosse uma outra bolsinha. Separadinha, porque é verdade, você vai pôr na maquiagem dentro da bolsa, não tem fim, né? Não, porque é muita coisa. Não vai levar um lápis só, você não vai levar um batom só, né? Então, se quiser, tudo bem. E a gente consegue colocar tudo. Gostei, gostei. E aí, olha como fica organizadinho, quer ver? Vou te mostrar aqui de cima, peraí, só botar esse aqui do lado. Ó, dá pra ver aí? Ó, as necessaires, toda bonitinha, tá vendo? Uma do ladinho da outra. Então, você já sabe, o remédio tá na pretinha, a outra tá na outra, e aí vai, você já vai direto ao ponto, você não fica perdendo as coisas soltas. E não tem desculpa, porque essas necessaires aqui, ó, elas vendem aí nessas horas bem baratinhas. Vendem, bem baratinho mesmo. Já vende um conjuntinho todinho, não é? Exatamente. Muito bem, obrigada por ter vindo. Obrigada. Daqui a pouco a gente tira a nossa foto. Obrigada. Tá? Já volto aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada.